Eu tô, eu, eu, ó, eu tô com bolinha, vou andar com a sua mulher, ela quer bolinha, ela quer bolinha, ela quer bolinha, ela tá doidinha, ó, primeiro eu vou dar uma vortinha, eu vou dar uma vortinha, quando você quer pra dar uma vortinha comigo, fala, pepetinha, pepetinha, fala, fala pepetinha, fala, fala pepetinha, fala, tem inveja, ó, 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 antes eu vou pegar um bolso, E eu, vou pegar.